O Governo Federal trabalha para a inclusão no mercado de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família. O objetivo do Bolsa Família é fazer com que as pessoas não passem fome. Esse é o objetivo do Bolsa Família e isso ele vai continuar. Agora, nós não nos conformamos com isso, nem acho que as famílias que estão no programa se conformam com isso. Nós também estamos criando programas para dar oportunidade a essas famílias de terem renda, de terem emprego, capacitação profissional, de microcrédito para fazerem pequenos empreendimentos, para terem uma renda maior. Esse é um processo que nós estamos fazendo paralelo também ao Bolsa Família. E um outro processo é trabalhar as crianças pequenas, de zero a três anos, estimulando essas crianças, apoiando as famílias para dar uma estimulação adequada, porque a gente sabe que nesse período da vida é que se forma a inteligência, se formam as competências. Depois já é tarde e depende da estimulação que a criança recebe. Então, se a gente estimular essas crianças, elas entrarem na escola em melhores condições, tiverem uma escolaridade maior que a dos seus pais, elas vão ter uma renda maior e vão ajudar a família a sair da pobreza também. Então, são ciclos de curto, médio e longo prazo que nós estamos trabalhando. E no próximo bloco, maior controle no programa Bolsa Família garante reajuste no valor do benefício. Quando não se tem controle, se punem os que mais precisam. Os mais pobres são prejudicados. Os que não são pobres, muitas vezes, estão recebendo um benefício que seria para eles, para os mais pobres. Então, o controle é uma questão de justiça, é para defender os mais pobres. E para procurar até melhorar, como nós melhoramos, o valor que é repassado por mês. Esse ano, nós demos, no ano de 2016, foi dado um reajuste de 12,5% no Bolsa Família. Estava há dois anos sem reajuste. A inflação já tinha comido uma boa parte do valor. E esse ano, nós vamos dar um reajuste de novo, porque nós estamos conseguindo ter um controle maior. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente e na NBR, a TV do Governo Federal. O Direto ao Assunto fica por aqui.